Música Sem manhã de fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Brinco pro meu plug dance Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã De fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Brinco pro meu plug dance Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Carrega na city Minha beck e bota minha city Salve my blog, big Eu nego tudo, sou gang, shit Guardo meu guard debaixo da mesa Se eu for da fuga, eu chamo a Vanessa Buscando a revira de ponta cabeça Não pega nada porque não é besta Tenho a Uzi que me espera quando tá com sede Ela ama, me chufa na jacuzzi ou na Mercedes Ser sangue estúdio com meus negos é só sossego No interlúdio é nítido que eu sei fazer dinheiro Meu brilho, ninguém nunca vai ofuscar Vi muitos querendo me derrubar Nasci predestinado a ganhar Fó que é ficar rico e nunca mais parar De fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Brinco pro meu plug dance Faz o pó e dá maçã É que eu carrego esse peso Nego te fazer dinheiro Tão várias noites sem dormir Eu conto o tempo inteiro Tirei meus manos do bueiro Peguei os meus parceiros Tudo foi consequência Pra um dia nós poder contar A inveja não ofuscar o meu cordão Os meus maneiros te pegam Deixa teu corpo no chão Bota esse carro na pinha Acelera, vou te quero, só Deus é pra mim Dói de teto e traz o rim Sabe, mano, que essa porra nunca vai ter fim Quero pelada só pra mim Tô cap, tô na costa do marfim Ela gosta assim, trajadão Defende Louisville Gasto o dinheiro, nego Conta essa fama, vem pra nós Que a manha de fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Brinco pro meu plug dance Faz o pó e dá maçã Invejoso é meu fã Mato em meu lado sensível Com essa SVU Eu me sento em outro nível Essa penteca é a senha do Visa Mostra o meu dedo, boda-se a polícia Nesse jogo sou o rei da malícia Juta pra tu ver minha glock de bim Minha mãe é de fazer dinheiro Pego o beck e faço isqueiro Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Brinco pro meu plug dance Faz o pó e dá maçã Invejoso é meu fã Vários corpos na boeira